A Rosan Filmes está presente em Cruzália, evidenciando os fatos. Um jogo de futebol foi realizado nesta manhã, mas houve muita chuva e atrapalhou um pouco. Nós aguardávamos à tarde o grande acontecimento do dia. Milionários Futebol Clube de São Paulo, capital, e União Atlética Cruzália. Um grande público comparecia. Uma grande festa. Vamos aguardando a entrada dos milionários Futebol Clube de São Paulo, da capital, ao campo. E o batuque veio para o campo, hein? Juntamente com os milionários veio o batuque, hein? Olha o samba. Olha aí a entrada. Milionários Futebol Clube de São Paulo, capital, e União Atlética Cruzália. Uma partida que promete bastante. Olha aí, pessoal, é muito bom, hein? Milionários Futebol Clube de São Paulo, capital. Opa! Toque de bola antes do começo do jogo. Aliás, estávamos aguardando o senhor prefeito. Olha o Zé Maria. O Zé Maria está aí hoje, hein? Ô, Zé, olha aí que beleza, hein? Fotógrafo de São Paulo. Vai lá, menino. O pai mandando o menino ir lá. Vai lá, menino. Mas que coisa. Menino gosta muito do Zé Maria. Vai lá, menino. Ele não quer ir. Opa! Mas ele vai, sim. Ele vai ainda conversar com o Zé Maria e vai entrevistar o jogador ainda. Olha quanta gente. O povo aqui de Cruzália gosta muito de futebol. Muita gente fanática por futebol aqui. União Atlética Cruzália, Milionários Futebol Clube de São Paulo. Nós vamos falar com o Zé Maria. Onde é que está o Zé, hein? Alô, Zé. Estamos com o Zé Maria, astro do futebol, aqui em Cruzália, no encerramento da festa do aniversário. Zé Maria, você joga hoje? Infelizmente, não. Nós tivemos aí um problema de contusão. Estamos com um problema de joelho. E, infelizmente, não podemos dar aquele brilho que o nosso prefeito, nosso digno Francisco, merecia. Mas, de qualquer forma, estamos aqui presentes para prestigiar, para cooperar com esse evento. Eu acho que do maior alcance possível, porque é uma grande apresentação do Milionários, uma equipe que dá oportunidade aos ex-jogadores de futebol. E, de uma certa forma, faz com que o torcedor conheça de perto os seus ex-ídolos, no caso do Félix, Ivair, Lima, Pedro Rocha, enfim, uma série de grandes nomes que têm a oportunidade de desfilar hoje em Cruzália. O time está ótimo? É, é um time de veteranos. São ex-jogadores que deram muito à nação futebolística, não só brasileira, como mundial. E têm a oportunidade hoje de estar em Cruzália, numa festividade de aniversário da cidade. Eu acho que isso dignifica a festa. E, para a gente, é gratificante também, porque passamos a ficar no contexto da história de Cruzália. Parabéns a vocês. E sua carreira? A carreira vai bem. A carreira vai muito bem. E, como todo mundo sabe, hoje nós somos parlamentar, somos vereadores em São Paulo. Inclusive, estamos vindo de uma campanha dentro do interior, evidentemente procurando fazer um trabalho em prol do futuro governador. A campanha vai muito bem, com a mesma seriedade que a gente encarou o esporte, 22 anos de esporte. A gente procurou empenhar também dentro da política. E eu tenho certeza absoluta que estamos tendo um retorno bastante digno e bastante satisfatório. Foi uma honra para nós falar com você. O prazer foi nosso. Eu fico orgulhoso em saber que São José do Rio Preto tem um pool de empresas dando cobertura a esses eventos que acontecem no interior de São Paulo. Isso é muito importante. Muito obrigada. Opa, não é ele que é. O grande astro do futebol Zé Maria. Hoje presente nesta tarde aqui na cidade de Cruzália. O grande astro Zé Maria. Olha aí, alguém que quer pousar com ele. Olha aí. Hoje o Cruzália está de parabéns. É uma grande festa. Aí o esportista da cidade, admirador do Zé Maria. Deve ser um palmeirense aí. Corintiano roxo. É. É, endoidado. Mais perto. Mas, eu procuro para o Zé Zé. Se é corintiano, não é são paulano, é brasileiro. Responde, Zé, para mim. Não sou corintiano, você sabe disso. Não é? Ah. Seu garoto, se eu queria que ele pousasse ao lado do Zé Maria, chama o menino. Lu, Lu, vem cá. Vem cá, Lu. Vem cá, meu filho. Fica aqui junto com o Zé. O que é isso? Aqui o Zé. Conversa com o Zé. Conversa com o Zé. Conversa com o Zé. Eu não sei o que falar. De tanta alegria, meu filho. Você fala para o Zé. Você é corintiano ou é o que você é, então? É corintiano e santista. Com muita honra, é corintiano. Santista, não. Um abraço. Só contra, Santista. Que nem eu mesmo. Um abraço. E você também. Opa. Fala para ele. Nós vamos tirar uma foto. Nós vamos tirar uma foto. Esperamos que a seleção vá em frente. É. Nós vamos tirar uma foto. Nós vamos tirar uma foto. É o maior prazer. Vamos deixar ele marcado. O Zé, você está perto aí. Não me trocou. Eu acho que, inclusive, esse garoto representa alguma coisa para a gente importante. A seleção brasileira, nós estamos bastante otimistas. Sabemos que estamos tendo uma série de dificuldades. Mas estamos torcendo para que o torcedor acerte. Nós, brasileiros, torcedor, hoje, queremos ver a seleção, evidentemente, no auge e na fase que... Relembrando 70. E temos o Félix aí que marcou muito bem a Copa de 70. Esperamos que daqui hoje, terça-feira, a gente possa pelo menos marcar um ponto maior para chegar no México. O Zé, e a carreira política não incompatibiliza com a esportista? Bom, eu já não sou mais profissional há três anos. Eu encerrei a minha carreira em Nimeira e, evidentemente, hoje eu só faço política. E nas oportunidades que a gente tem, a gente participa com milionários em apresentações em cidades do interior e por todo o Brasil. O milionário hoje é uma grande firma de esportes. E o Toledo dá essa oportunidade a nós, jogadores, de fazermos amizade. E o que está acontecendo aqui com o nosso amigo corintiano. É um prazer, é um prazer para a gente. Muito obrigado. Eu vou fazer essa pergunta. Ô, Zé, eu vou perguntar para você. O que você acha daquele troféu ali? É, o troféu é maravilhoso. E, inclusive, eu me sinto honrado em levar o nome do troféu, que praticamente é aniversário da cidade, né? A escolha foi uma escolha bastante democrática. E, evidentemente, eu não poderia furtar de estar presente nessa festa de vocês. Eu estou orgulhoso em poder hoje entregar o troféu aos milionários, à equipe aqui de Cruzália. Superzé o troféu. Temos que agradecer ao prefeito Chiquinho, que fez tudo isso com a maior dedicação, com o maior carinho. Eu acho que é um presente e um brinde que ele deu ao povo de Cruzália. Eu acho que isso é importante. Parabéns, Zé. E você, olha o prefeito aí, olha. Olha o prefeito. Você não queria o prefeito? Vamos fora. O prefeito Chiquinho está feliz hoje. Jogadores do passado. Aí o troféu Superzé. Algumas poses aí. Os pequenos esportistas de hoje, os grandes de amanhã. Milionários e União Atlético Cruzália. Uma festa muito bonita. Parabéns. Cumprimentos de campeões. Pode ter certeza disso. O prefeito, você está satisfeito de ter José Maria ao seu lado e esses artistas do futebol hoje aqui, os milionários? Sem dúvida nenhuma, porque é uma satisfação, não só para mim particularmente, que a gente gosta de esporte, né? Partiquei de esporte até quando a perna deu, depois não deu mais. Mas que a gente que acompanha o esporte, ter esses nomes de categoria internacional aqui na nossa cidade. Isso nos representa um esforço que a gente está fazendo, né? O aniversário da nossa cidade, do nosso município. E que, não só hoje, mas em outros anos também, estejam presentes esses renomes internacionais como Zé Maria, que inclusive leva o troféu, o seu nome de Superzéu. Há 30 anos existe o milionário. Exato. Há 30 anos que existe o milionário. Em suas fileiras, congrega os maiores jogadores do futebol brasileiro e que teve em sua fileira a mané Garrincha e a alegria do povo por 7 anos. Conta mais alguma coisa sobre o milionário. O milionário é uma equipe formada de astro consagrado do futebol brasileiro. Jogadores de renome, jogadores tricampeão do mundo. Conforme temos Zé Maria, Edu, Lima, bicampeão mundial interclube. Estão conosco hoje. Zé Maria, Pedro Rocha, seleção do mundo, seleção da FIFA, Ivair, Mirandinha, Rosemiro. Todos jogadores consagrados de seleção brasileira. Domingos, jogador quarto-seguerro de Cruzália. O que você sente hoje enfrentando o time Milionários de São Paulo? É uma honra para a gente. A gente nunca teve uma oportunidade de jogar um futebol com as pessoas assim, que já defenderam o Brasil e jogar contra a gente aqui, que somos aqui do interior, nunca aparecemos. Para a gente é uma honra. Você se sente feliz enfrentando? Lógico, é os ídolos da gente que estão aí. Quando a gente era garoto, trouxemos para eles pela seleção e pelo tri, que eles conseguiram para o Brasil. E para a gente, a gente se sente muito honrado mesmo. Você está nervoso hoje? É lógico. Quem não fica, né? Certo? A gente fica... É um bom jogador, né? Vamos ver a sua habilidade com a bola na tarde de hoje. Não, 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 não. Está aqui o microfone, Mírio. É eu, prefeito Chiquinho. Prefeito do povo, prefeito muito estimado. Ele foi também aqui, há muitos anos atrás, um ídolo do futebol. Olha lá as pernas do jogador, hein? E ao lado de Zé Maria, como político, o Chiquinho se realiza na tarde de hoje. Muito solicitado para fotografia. Pessoal de São Paulo, da Folha, da Gazeta Esportiva, fotografando o prefeito. É, hoje é um dia de festa aqui em Cruzália. O povo está alegre, está feliz, está satisfeito. E o prefeito Chiquinho proporciona esta alegria para o povo. Ele é um prefeito do povo. Ele foi escolhido pelo povo. E hoje ele está aqui, realizando o seu sonho de trazer os milionários aqui na cidade de Cruzália. Este fato, senhor prefeito, vai ficar na história. Olha aí. O prefeito parece até o Garrincha, olha lá as pernas dele. Afinado, mas não é Garrincha. Está sentindo o nosso time aqui. Para nós é uma emoção muito grande receber esse profissional e dar bola ainda. Então é muito importante para a gente. Obrigado. 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 O senhor está gostando do jogo? O jogo está jóia, só que o juiz está roubando muito, viu? Mas nós temos o nosso padeiro aqui de Pedrinha, é o maior amigo nosso aqui, o nosso padeiro de Pedrinha. Mas o jogo está bom, tio. O que não está bom é essa torcida aqui, está me provocando. Eu vou dar uns muros na boca do negro, no mitela aqui. Está jóia? O que não está bom é essa torcida aqui? Como é que está a torcida aí? Tudo legal? A torcida está mais fria do que... O que você acha do jogo aí? Está jóia ou não? Está. O que você acha do jogo aí? Está bom ou não? Vai, fala, fala. Está bom, João. Está gravando, está gravando. O que é o jogo? Está bom o jogo? Está. Fala. Está bom. Apesar do empate, nós aqui pegamos um milionário aqui dentro de casa aqui, nós estamos fazendo uma boa partida. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Terminou o primeiro tempo, hein? Terminou o primeiro tempo. Estamos aí já no intervalo do segundo tempo. É difícil a gente mostrar uma hora e meia de espetáculo. Foram só as cenas mais importantes desse jogo, realmente. Aí começou o segundo tempo. Alguns lances somente do segundo tempo. Nós temos que ter um bom espaço de filme para o show desta noite, que vamos mostrar aí. Olha aí, mas que beleza, hein? Vamos mostrar uma câmera lenta agora. Mostrando a raça, o dinamismo do União Atlética Cruzália. Um time que jogou com raça mesmo. O pessoal aqui é esforçado e gostam mesmo de futebol. Uma beleza. Um jogo muito importante. Um jogo que marcou época e deixou saudade. Fala aí, o União Moraes. O União Moraes, está doente aí? O que é? O que foi? Você torceu muito aí para o time? Estou gritando aqui. Só eu que grito, ninguém me ajuda. Sabe, eu me lembro quando eu jogava futebol no meu tempo. Quando eu pegava assim a bola, a turma falava, vai Moraes, vai Moraes. Eu me entusiasmava. Um dia eu peguei a bola, a turma, vai Moraes, vai. Eu chutei fora. Aí eu vi para onde que eles estavam mandando eu ir.